Olá, o PIX, novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, começou a funcionar na última segunda-feira. Mais de 30 milhões de pessoas já se cadastraram e foram registradas cerca de 75 milhões de chaves PIX, que é uma identificação do usuário do sistema. A tecnologia desenvolvida pelo Banco Central do Brasil está disponível para clientes de 734 bancos, corretoras e instituições financeiras que operam aqui no país. Eu conversei mais cedo com o Wagner Meira, que é professor do curso de Ciência da Computação da UFMG. Ele falou sobre esse novo sistema instantâneo de pagamentos. Veja. Professor Wagner, muito obrigada por ter aceitado o convite da TV UFOP para essa entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Adriano. Professor, primeiramente, o que é o PIX e no que ele difere dos outros sistemas de pagamentos e transferências? O PIX é uma nova forma de pagamento, né? Então, aqueles que já são um pouco mais experientes, como eu, lembram que anteriormente só tinha o DOC, aí em algum momento a gente passou a ter o TED e agora nós temos o PIX. Então, ele é essencialmente uma forma de transferir recursos entre contas correntes de pessoas. Entendi. E quais são os principais benefícios desse método de pagamento? O que eu acredito que é o principal benefício, na verdade, há dois grandes benefícios, tá? O primeiro benefício é a questão de que ele é mais rápido do que os outros métodos. Então, tem uma garantia de transmissão de recursos quase que instantânea utilizando o PIX. E o segundo é o que eles chamam de chave, que independe da conta bancária. Então, eles trazem para a questão de transferência de recursos um conceito que nós já conhecemos de portabilidade, né? Ou seja, quando você tem a sua chave PIX, ela está associada a uma conta bancária. Se você trocar de banco, você pode continuar utilizando a mesma chave. E quem serão os principais beneficiados aí pelo PIX, pelo uso do PIX, professor? Eu acho que são todas aquelas pessoas que realizam principalmente pagamentos de menor valor, né? Porque o PIX é gratuito. Então, aquela velha taxa do DOC, taxa do TED, ela tende a desaparecer ou pelo menos reduzir drasticamente o valor dela. E nesse sentido, um número maior de pessoas deve passar a utilizar e também com mais frequência. E qual que deve ser, professor, o impacto do PIX no dia a dia? Bom, eu acredito que ele vai ocupar um espaço que hoje é, por exemplo, de cartões de débito e de crédito, tá? Por quê? Porque a pessoa, com a facilidade da chave, ou seja, não é mais aquela quantidade de números que tem que ser inseridos, CPF, conta corrente, não sei o quê, só tendo a chave, ela realiza o pagamento. Esse pagamento, ele vai para a conta do vendedor instantaneamente. Então, na prática, ele substitui o cartão de débito, né? Porque a pessoa não vai mais precisar usar o cartão de débito. Ela usa o PIX, transfere os recursos de um para o outro, O vendedor, ele vai ter segurança que ele recebeu os recursos. E com isso, o processo vai se tornar muito mais ágil. Então, eu acredito que ele vai ocupar muito o espaço do cartão de débito e, inclusive, deve aumentar em termos de participação, em muitos casos, substituindo o próprio dinheiro, pela facilidade que ele traz. Mais praticidade aí para o cliente, né, professor? Isso. E por se tratar de um sistema totalmente online, quais os principais cuidados que se deve ter aí ao utilizar o PIX? Eu acho que há dois cuidados fundamentais. O primeiro é em relação a como que você preserva a sua chave, que você evita que qualquer pessoa tenha a sua chave, há uma preocupação em relação a isso. e também você saber qual que é a chave para onde você está mandando o recurso. Porque o que eu imagino é que, se você mandar o recurso para a chave errada, isso deve dar uma confusão danada. Não tenho ainda uma ideia muito clara. Como é que seria o estorno, nesse caso aí, né? Se o estorno teria que ser uma iniciativa do vendedor, do recebedor do PIX, para te devolver o dinheiro, ou se tem algum outro mecanismo, ah, me enganei, alguma coisa assim. Porque você faz a transferência, ela vai na hora, então se perde. A outra coisa é que tem sido muito falado a questão de utilização de celulares nesse processo. Dispositivos móveis em geral. E aí a gente abre um novo risco aí, né? No sentido, tanto das pessoas... O que acontece quando a pessoa perdeu o celular? Se ela não tiver mecanismos de proteção no celular dela, por exemplo, a digital, ou alguma coisa que evite que outra pessoa use o celular dela para transmitir recursos, perder o celular pode se transformar num grande prejuízo. Então, eu acho que os cuidados são, tanto no sentido de que você não compartilha os seus dados PIX com ninguém, para evitar que alguém possa sair utilizando a sua conta para fazer pagamentos, que é o que acontece hoje quando roubam os dados do seu cartão de crédito, do seu cartão de débito, quanto você passar a ter um cuidado redobrado com o seu celular, se for esse o dispositivo utilizado, para evitar que você perca o celular ou alguém acesse o seu celular e te cause grande prejuízo. E qual dica, qual orientação você daria para quem está assistindo a gente agora e vai começar a utilizar o PIX, professor? A dica principal é ter cuidado. É uma coisa nova, é uma coisa que está sendo aprendida. Na dúvida, ligue para o seu agente financeiro, ligue para o seu banco, não simplesmente ouça o que um amigo fala ou o que se fala na internet ou qualquer coisa. Evite definitivamente qualquer informação que possa dar uma pessoa acesso ao seu PIX pelo telefone. Com certeza vai aparecer alguém ligando e falando assim, ah, o seu PIX está travado, me dá sua senha PIX aí, não sei o quê. E aí, quando você vê, a pessoa limpou a sua conta. Então, ou seja, vamos ser cautelosos, é uma modalidade que vai beneficiar a sociedade como um todo, mas, infelizmente, sempre tem alguém que tem a ideia de tirar proveito e ter uma ação maliciosa nesse processo. Está ótimo, professor. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite da TV UFOP, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para os amigos aí da UFOP, da TV UFOP e até a próxima. No site do Banco Central do Brasil, você encontra mais detalhes sobre o PIX. É só acessar bcb.gov.br. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.